Uma das coisas que eu acho interessante é a questão de preguiça, como a gente tem preguiça de dançar um pouco, a gente tem mais pra brincar, e a gente não fica procurando os lances. Então quando eu joguei agora no trabalho, o Dr. Judo respondeu, a linha tradicional é jogar bispo, mas não deve ir lá, é jogar bispo de seis. Ele jogou um bispo de sete, ele jogou um bispo de sete. Lances pelas lances. E daí eu ia jogar um lance ao toque também, né? Tem ideia de jogar, tá jogando aí, eu acho que tá jogando o cavalo C3, pra dar o batema, aquela estrutura, né? Tá fazendo alguma coisinha mais tradicional. E daí eu venho com a lá, né? Tem bregos, já ganhazinhas do lasque lá, dos seis, assim, alguma coisa que às vezes... Não é só aquelas coisas assim, né? Em posições simples, existem coisas que você tem que buscar. E a gente às vezes pega lá, quer jogar só qualquer coisa e acha que não tem. E as coisas, tá. E daí, partir desse lance, assim, eu achei que depois eu dominei a partida. Não só que tinha uns erros, alguma coisa, mas eu gitei. Como eu vim a partida? Dá uma H5. Dá uma H5. Pra gente ver porque tem a diferença no bispo de sete. E quando isso tá em DC aí, você palma, você palma o cavalo. E aí, o que é bom, né? Eu vou dar uma H5 e... A uns dez minutos pensando, né? Dá as minhas pra pegar pra tá colocando, né? O computador, depois pra tá colocando, né? O computador... Aliás, eu não sei até falar uma coisa assim. Eu ia fazer análise dos computadores, mas ainda não existem computadores tão avançados que possam analisar partidas dessa qualidade. Então... Quando eu tiver, assim, eu vou... As partidas serão analisadas. Mas isso é mais de dez anos, a gente vai ter... Capacitada, né? Mas essa partida, que é essa do período... Não for aqui, aí tá aqui, eu mato. Mas ideia, alguma coisa, né? O computador joga com o 16, ele pega e acha que é o menos um. Acho que o 16 pega lá, por mais que fica esses buracos. A ideia foi aí, eu ganhei, né? Jogando os 16, eu volto e começa a ter um monte de temas. de buracos, aí começa a pegar e ficar com casas ilimitadas. Eu achei que nem tratou uma coisa lá. Então, o que que ele fez? Ele também achou que isso daí que ele tá... Achei que a nós humanos é mais complicado. E jogou o bispo P4. Então, ele perdeu um grande lance. Daí a gente começa com aquelas coisinhas lá, né? Vamos lá, né? Então, fez dois lances com a mesma peça. Então, fez o bispo P4. Fazendo o cheque. Cavalo P2. Já tá com a ideia que ele tá mantendo os bispos. Já tá mantendo os bispos fortes. Cavalo P2. E daí jogou a dama. A dama está recebendo a casa F7. Daí o pequeno lá, tô vendo. Daí eu já fiz uma coisinha. Vai jogando o cavalo. Vai jogando o cavalo. Vai jogando o cavalo. O cavalo tá descendo o cavalo aqui. Tudo certinho, olha. Fala minha. Tô perguntando. O que ele não deu outro? Ele veio com que ele não deu peça. As ideias, as negras, é querer que tá ligando o peça. Então, eu vou acabar esse quarto. Ela fica até aqui no mesmo. Depois fala isso aqui. Que quanto menos peças as negras tiverem, as negras tiverem sobre o seu alcance. Eu acho que pra ela tá melhor. Menos peças que tá colocando. E aqui eu já tinha calculado. Eu vou acabar eu. Aqui. Então, aqui semi-toma. Então, eu tomo lá. Se vai precisar da torre. Se ele toma aqui. Eu tomo lá com cheque. Agora. Eu falo se conheça do centro. Eu acho que tá certo. Eu falo lá. Eu acho que ele jogou na G7. Daí eu tô com pião aqui. Qualquer uma cilha pra jogar. Eu acho que mesmo tomando aqui não é bom. Eu acho que ele tá meio buracado depois. Eu acho que não. Então, tem uma mais... Tem uma mais. Eu acho que... Tá mais um buracão. Vai pegar isso aqui. Vai estar bem. Está bem forte. Se tá dando o seu barco, eu acho que ele daria bem. Se eu botar. Em cima, ele é um buracão. Tá. A gente precisa ver uma noite pra... E aí E aí E aí a gente vai jogar as peças duas vezes os nossos princípios a gente tá colocando e jogou né a gente fica melhor com as partidas lá no dia a gente ficou colocando o ponto de lembrança religiosas e teoricamente são exigores né existem várias linhas escritadas e afins né e outras né aquelas linhas que pegam a joga que a estrutura fica totalmente ruim mas as mulheres não conseguem explorar então até você tá aí melhor você acha que eu acho que eu tô melhor ou pra cima mas enganado é uma gestão muito grande e a dificuldade que ele começa alguma coisa que ele sabe fazer a conversão de uma vontade em resultado que a gente não tem essa dificuldade mas o trabalho foi lá eu jogou o cavalo g6 pra estar defendendo e eu peguei lá e aí eu confesso que não ouvi que tava tão emocionado com o ataque que eu comprei o f5 não, é, tá, não aqui tem que colocar o f5 também depois da lá né é, meu cavalo f5 aqui ó né na verdade a linha foi a cavalo g5 é a melhor a tentativa ele pega lá mas a emoção assim tá colocando aquele cavalo mais um cavalo na cara do cidadão assim ela vai bem mais do que tá colocando as f5 ali eu peguei o problema que toma o problema que eu tô achando em disco g6 já tô vendo linha de disco g5 eu tô vendo, eu comecei a... aí tem, aí tem, aí tem, aí tem o cavalo g4 que a gente vai colocar na estrutura o bicho entrando você vê que as coisas aí deles vão as peças tão mal colocadas né as peças que são bem mais antivas começa a ter uma uma dinâmica legal do jogo assim a gente vê que começou aqui aí um dos outros, né e daí ele quer eliminar as peças da maga 4 e aí tem que eliminar a pressão só que vai tira o que que acontece né da maga 4 que eu jogo em dano f3 angústia ali das peças tomou qual é a ameaça das brancas? o cavalo g5 o cavalo g5 também o cavalo g5 também Então o West é assim O Ficou lá na posição Colocou a peça Da maneira que está sendo ameaçada Bispo G5 Monstro, né? D8 D8 Bispo C8 Cavalo D8 Ficou o outro lado Então daí, aquelas questões lá pra gente pegar o local Mas aí até lá, até ir e até ganhar Ficou o melhor Ficou o local, né? Bispo G5 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 E aí o to hemoglobriel Vai vir a rodinha ... ... Hicona Americas Mas me corta Up czyli üf Basta ganha dama né, Essa segunda turma é dar uma boquinha pra ganhar, não é que assim... Talvez não, mas quase não seja o terceiro. Mesmo dando... Caindo aqui é o que eu quero achar. É, caindo de frente ali. Não, caindo de cara... É verdade. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não é que assim, porque... Que ela é das 5. Foi o seguinte. É uma tristeza, né? E não é essa, né? E depois eu tenho que jogar a nascente pra ela, né? É uma tristeza, né? Eu entendi jogava nascente pra gente pra gente. Tem um bispo T2, tem uma roupa ali também, tem que analisar, né? Tá fio. É o bispo, né? Pois é, é óbvio. Tá colocado lá. Faz o bispo de 5 pontos. Obrigado. Obrigaria a jogar dama 5, não é isso? Mas eu fiz ganhar dama, né? Eu sou mais, assim, mais humildo, assim.